Olá pessoal aqui é o Cristiano Mariano do canal bicho geográfico hoje vou apresentar para vocês a casa das caldeiras a casa das caldeiras é uma construção fabril de alvenaria de tijolos construída na década de 1920 e tombada em 1986 pelo condefate como patrimônio histórico da cidade de São Paulo restaurada e revitalizada em 99 passou a receber em seu cenário rico de significados os mais diversos tipos de eventos com suas três chaminés com mais de 30 metros de altura caldeiras remanescentes pé direito livre de nove metros e grandes janelões a casa das caldeiras é um espaço especial diferenciado reconhecido e equipado para receber diferentes formatos de eventos e para vocês entenderem a casa das caldeiras é importante saber quem era o Francesco Matarazzo ele era italiano chegou o Brasil em 1881 em busca de melhores condições de vida como todos né começou trabalhando como mascate depois fundou uma loja secos e molhados depois a importação de trigo e as indústrias matarazes onde sorocaba foi para são paulo e comprou uma área de 100 mil metros quadrados que é do viaduto antártica ao viaduto pompeia muito grande antes era uma área de cerrado lá errado paulista construiu a fábrica em cima e esse lugar que sobrou aí é a casa das caldeiras é onde ele produzia energia queimava o as madeiras carvão para gerar para gerar o vapor gerar as turbinas e ter a eletricidade e e todos os monumentos aí dele todas as suas fábricas foram a falência né só sobrou a casa das caldeiras e a casa casa eletricista casa eletricista onde fica hoje o museu do palmeiras o palácio verde e a casa das caldeiras esse lugar que tem eventos então o Matarazzo ele tinha essa energia própria ele produzia sua própria energia para suas fábricas ele tinha um trem aí nesse terreno que levava os trabalhadores a locomotiva filomena que eu mostrei aí no começo essa é uma passarela que existia na época que atravessava as linhas isso aí é o trem da sorocabana que está passando nesse exato momento então ficou um lugar para eventos né as três chaminésia remanescentes aí eu tô na passarela mostrando a passarela hoje tem uma cervejaria tem pizzaria então e acontece eventos aí nesse lugar é um museu vivo um museu de resistência histórica é o que sobrou aí ó do outro lado você vê a passarela e o pedaço da das vigas ali ó das colunas e aí você vê a rua como era antigamente é fechado ali ó onde tá a marca dos arcos aí a chaminé você a vista por fora e aí é por dentro onde passava toda a fumaça fuligem e aí você vê como que é grande aí embaixo das chaminés os corredores eu achei muito interessante esse passeio são visitas monitoradas uma vez por mês vale a pena os meninos apresentam teatro explicam olha aí por baixo lá por dentro da chaminé coisa mais linda então é evento um tem lugar tem eventos né lugar que eu não conhecia que a cidade de são paulo remanescentes da fábrica matarazzo a porta de aço gigante ninguém consegue mover a porta de aço e todos os corredores aí por baixo das chaminés tem eventos de arte teatro artes plásticas uma cervejaria aí muito boa olha aí por dentro como que era ó esses tijolinhos pretos é por causa da foligem então são marcas do tempo resistências da história nós estamos vendo uma um passeio inédito aqui no bicho geográfico pelos corredores os túneis embaixo das chaminés da casa das caldeiras lugar onde se produzia energia das indústrias matarazzo as indústrias matarazzo foi a falência né pessoal aí tem muitas lendas do porquê eles faliram né alguns dizem que foi brigas briga com os herdeiros briga dos herdeiros briga de família outros dizem que era muita concorrência com as multinacionais na época da década 60 70 chegou as multinacionais do Brasil então teve muita concorrência que eles conseguiram acompanhar eles tinham muitas fábricas muitos ramos diversificados eles não diversificaram nenhum campo só especializaram em um campo só algumas pessoas dizem que isso era bom lá na década de 20 mas não é bom as décadas 60 70 e 80 então por essa e por uma série de motivos eles acabaram falindo e esse lugar aí acabou sendo leiloado por essa empresa que tá tentando resgatar aí era casa das caldeiras o palácio do verde lá que era a casa do eletricista e tinha mais dois galpões mas só que aí a prefeitura destombou e derrubou esse nunca tinha ouvido falar isso e destombar um patrimônio histórico mas a prefeitura de são paulo fez isso e só restou a casa das caldeiras aí a gente colocava o as lenhas caravão minerais os fornos né e todo o equipamento aí que sobrou né na época e lá fora hoje tem as pizzaria cervejaria abre de quinta sexta sábado domingo vale a pena conhecer e vamos ficando por aqui muito obrigado beijo no coração deixe um like e os comentários as críticas os elogios que eu respondo todo mundo valeu e aí 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 e aí